Música Quando te olho longe, até que foi de repente A gente ter se encontrado, me deixou tão contente Como é que você pôde dizer tantas coisas em um olhar Mas só quem ama escuta, que as palavras não falam Só quem ama entende, que as rosas exanam Agradeço a Deus a chance de ter você Sempre ao meu lado E te amar vai ser pra sempre E te querer eternamente Eu sei que nada vai nos separar Pois sempre vou estar do teu lado E para sempre te amar Quando te olho ontem Sinto que valeu a pena Ter-te esperado Apesar dos problemas Como foi difícil E por tantas coisas Tivemos que passar Mas só quem ama entende Que o amor tem seus passos E que nada na vida Acontece por acaso Agradeço a Deus Agradeço a Deus a chance de ter você Sempre ao meu lado E te amar E te amar vai ser pra sempre E te querer eternamente Eu sei que nada vai nos separar Pois sempre vou estar do teu lado E para sempre E para sempre te amar E te amar vai ser pra sempre E te amar vai ser pra sempre Vai ser pra sempre E Te querer Eternamente Eu sei que nada Vai nos separar Pois sempre vou estar Do Teu lado Te amar Vai ser pra sempre Te querer Eternamente Eu sei que nada Vai nos separar Pois sempre vou estar Do Teu lado E para sempre Te amar Eu sei que nada Eu sei que nada Eu sei que nada Eu sei que nada Eu sei que Eu sei que algo Eu sei que...